Como são felizes os que em ti encontram forças e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Nós lemos aqui no Salmo 84, versos 5, 6 e 7. Eu quero hoje falar com você sobre força. Você está precisando da ajuda de Deus? Tem hora que você se sente completamente esgotado? Cansaço físico, cansaço mental? Quantas vezes você acorda de manhã, no início de um dia novo, e você já está cansado? O dia nem começou, o cansaço já está ali, marcando presença. O cansaço parece que já acorda primeiro do que você. Quantas vezes você se senta na sua cama de manhã, olha para o trabalho que você precisa exercer no dia, olha para a sua agenda. Eu não falo apenas da agenda física, né? Que muitas pessoas que me ouvem agora nem sequer possuem uma agenda onde se colocam ali as anotações. Mas quando eu falo agenda, é o que você vai ter que fazer durante o dia. O serviço diário doméstico, o cuidado com os filhos, a alimentação, a provisão do dia, você pai de família. E aí você consegue olhar para tudo isso já com sentimento de total desânimo. Não dá nem vontade de começar, Clarissa. Dá nem vontade de começar. Eu ando muito cansada. Parece que você está falando da minha vida. É canseira e desânimo. A Bíblia diz que a idade do homem chega a setenta e oitenta. Passando disso é canseira e enfado. Mas parece que você com seus trinta, quarenta, cinquenta, sessenta já está na canseira e enfado bem antes. Mas, amado ou amada, eu quero dizer a você que esse problema não é um problema só seu. Antigamente já era assim. Hoje é assim. Pessoas novas, pessoas velhas são acometidas por tudo isso. Muitos séculos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele escreveu lá em Isaías no quarenta, capítulo quarenta, versículos trinta e trinta e um, ele disse assim, até os jovens se cansam. Os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda. Deixa eu repetir aqui pra você. A Bíblia está dizendo que até quem é novo, ou seja, até uma pessoa nos seus quinze anos, dezessete anos, dezoito anos, essas pessoas, elas se cansam. Os moços também, eles tropeçam e eles também caem. Mas a Bíblia está dizendo, olha, você independente da sua idade, você que confia no Senhor, você sempre tem as suas forças renovadas. Os que esperam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia. Você já viu uma águia voando? Nem que seja na televisão. Meu irmão, é a cor mais linda do mundo. Parece um jato atravessando as alturas. Voando na maior rapidez, na maior desenvoltura. Que coisa linda. É você, sou eu. Voando nas alturas como águias. Sem perdermos as nossas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Veja. O profeta Isaías, ele está vendo aqui que até os jovens se cansavam. Mas que tinha uma solução para o problema destes. E a solução para o problema, segundo o profeta aqui, é a confiança no Senhor. É a confiança de que Deus, ele renova. Que Deus, ele restaura as nossas forças. Deus, aleluia, 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 amado, amada, a fé em Deus. Ela nos dá o que a gente não encontra em nenhum outro lugar. E não é apenas uma força física. É uma força espiritual. Uma força que nos ajuda a enfrentar tudo aqui nesta terra. Que nos ajuda a enfrentar até as situações mais difíceis desta vida. Eu me lembro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele enfrentou o sofrimento, ele enfrentou a dor, ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou a humilhação, a vergonha. Mas nada conseguiu derrotá-lo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha uma reserva de força sobrenatural. Deus era a sua força. E eu quero dizer a você na manhã do dia de hoje, que se Deus for a tua força, nada vai te derrubar. Se Deus for a tua força, nada vai te derrubar. Essa mesma força que Cristo teve aqui na terra, está disponível a mim, está disponível a você, está disponível para todos que decidirem crer e confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Eu só preciso buscar na fonte esse renovo para caminhar de força em força. Eu estava... Um dia desses, eu vou depois trazer aqui para vocês. Mas vou falar aqui bem superficialmente. Eu li que... uma pesquisa, ela indicava que pessoas que... liam a Bíblia diariamente e oravam, tinham esse contato com o céu. Essas pessoas, elas tinham menos probabilidade de desenvolver estresse, ansiedade, depressão, problemas emocionais de uma maneira geral. O que é que explica? Será que a ciência vai explicar isso? Não, ela pode não explicar, mas ela indica muita coisa. Olha aí uma pesquisa que fala que... esta palavra aqui, ela me enche força. Essa palavra, esse contato com o céu, nessa esfera do sobrenatural, ela te faz viver, meu amado. Ela te faz viver, minha amada. ela renova o teu fôlego de vida. Ela te mostra uma luz lá no fundo do túnel. Aleluia, aleluia. Essa palavra, ela te enche de graça. Ela lava a tua alma de toda sujeira. Talvez você acordou mal hoje e você está aqui ouvindo essa palavra e você já está, está se deparando com algo se movendo dentro de você. você está sentindo vida entrar onde antes havia morte. Você está sentindo o cheiro de coisa boa onde antes só havia cheiro de coisa ruim. Você já começa a ter uma nova perspectiva. Você começa agora a refletir, dizer assim, não era mais daquele jeito que eu estava sentindo, não. Tem algo bom para mim. Tem algo novo. Eu acredito que Deus vai fazer mesmo. Eu estou sentindo algo diferente. Eu não vou mais pensar do jeito que eu pensava antes. Eu não vou mais deixar esse sentimento me carregar, esse sentimento de tristeza, de angústia. Aleluia. Eu vejo aqui nesse texto sagrado a palavra de Deus dizendo assim, toma clareza aí para você, força. Aleluia. Ei, você que está aí do outro lado do rádio, você que está aí no seu celular, no teu tablet, na tua Smart TV, amado, amada, olha Deus dizendo assim, ei, toma aí para você, força. Recebe força. Ele te dá assim, uma bandeja, igual alguém chega perto de você assim, faz que é um cafezinho, pronto, Deus está fazendo assim, toma meu filho, força para você, força, força. É a palavra para você viver, para você vencer os desafios do seu dia a dia. Aleluia. De força em força, de vitória em vitória, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. A palavra força, no original do hebraico, nos traz o sentido de valentia, de robustez, de pleno vigor. Isso não significa que nem tudo vai estar lá 100% por dentro, viu? É porque quando a gente olha assim, para Gideão vencendo ali os midianitas, quando a gente olha, a gente vê tanta força, tanta coragem com os 300, né? Eita, que a gente enxerga ali o Superman, um super herói, mas a gente não consegue ver quantas feridas interiores ele tinha, quantos nãos ele precisou dizer e quantos sims também ele precisou dizer quando ele queria dizer não. A gente não consegue enxergar todas as mazelas interiores de Gideão, de Moisés, quando a gente vê Moisés batendo de frente ali com o faraó, dizendo, ó faraó, deixa meu povo ir. Aleluia! Quando a gente olha ali Moisés levantando o seu cajado, o mar vermelho se abrindo, a gente não consegue perceber ali um homem gago, fraco, cheio de medos também, de incertezas, oscilação das suas emoções. A gente não consegue ver nada disso, a gente só consegue ver essas coisas dentro da gente mesmo. E aí a gente se acha incapaz de vencer. E deixa eu compactar isso tudo que eu disse aqui pra você numa coisa só. Não significa que tudo vai estar 100% lá por dentro, mas a força de Deus te move pra frente. Aleluia! A força que Deus te dá te move pra frente. Ei, você tá conseguindo ainda continuar caminhando, porque a força de Deus tá te movendo pra frente. No grego, a palavra força é oriunda do termo dinâmis. Sabe qual é a ideia da palavra dinâmis? Energia constante. É você tá energizado. Meu Deus! É um poder explosivo. É a bateria carregada. É tão bom, né? Quando a gente pega o celular da gente e tira ali do carregador, tá 100%. Você olha assim. Ei, amado, amada! Deus está carregando tua bateria no dia de hoje. Sabe pra quê? Pra você não paralisar, pra você não continuar aí apático as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Aleluia! Deus vai te dar visão. Deus vai te dar estratégia. Você crê? A força do Senhor. Ei, toma posse aí. Toma posse nessa manhã. A força do Senhor te impulsiona pra você vencer os inimigos externos e os inimigos internos. Quer que eu repita pra você? Deus está dando força a você pra você vencer o que tá fora e o que tá dentro. Amém. Toma posse aí nessa manhã. Diga assim comigo, eu tomo posse. Se puder, escreva aí nas redes sociais. Diga assim, eu tomo posse. Eu tomo posse. Deus está te fortalecendo pra você vencer o que tá fora e o que tá dentro. O que tá dentro e o que tá fora. Olha que coisa linda. Escuta aqui, nós já vamos orar. Olha que coisa poderosa diz aqui a palavra de Deus. Eu li aqui. Quer acompanhar? Salmo 84, versículos 5, 6 e 7. A Bíblia já me diz que as pessoas que encontram força em Deus são felizes. Aleluia. Aí agora a palavra diz, ao passarem pelo vale de Baca. Que é isso, Clarissa? Fazem dele um lugar de fontes. Eu vou explicar isso aqui pra você. O vale de Baca é um vale árido. Aí a Bíblia diz assim que você, passando por um lugar seco, com a força que Deus te concede, você consegue fazer dele um manancial, sabe como? Cavando poços. O que é que acontecia aqui nesta época? Os peregrinos orientais, quando eles passavam por essas regiões áridas, lugares que não tinham água, eles cavavam poços. E dessa maneira, cavando poços, eles conseguiam água pra eles, água pros seus animais também. Sabe o que isso tá dizendo? Sempre tem uma saída diante das lutas. Você pode tá olhando aí ao teu redor, mas escuta o que eu tô dizendo, você vai tomar poça em nome de Jesus, dessa palavra, e nós já vamos orar. Aleluia! Você encontra a força em Deus pra estar num lugar árido. Quem sabe esse lugar árido aí é a tua própria casa. É o teu marido, teus filhos, tua vida financeira, teu ambiente de trabalho. Eita, lugarzinho difícil, eu não encontro um pingo de água. Aí Deus faz, toma, minha filha, força. Pra quê, Jesus? Pra você cavar o poço. Aleluia! Pra você ir lá, diante dessas lutas, sem desespero, sem sequer falar mais em desistir. Ei, para com isso, em nome de Jesus. Para de falar que vai desistir, ainda que lá dentro, no teu eu, você diga assim, eu quero desistir. mas derrame, vomita isso diante do Senhor. Aleluia! Eu não estou falando, amado, amada, aqui de você desabafar pra uma pessoa íntima, querida, uma pessoa fiel ao Senhor, leal a você. Você abrir seu coração e dizer, ah, tem hora que eu quero desistir mesmo. Eu estou falando de uma conduta constante, eu estou falando de você que vive dizendo aí pra Deus e pra um mundo que vai desistir. Para com isso, em nome de Jesus. Porque hoje Deus está te dando forças pra você cavar o poço no Vale de Baca, nos lugares áridos. Aleluia! Sinta o Senhor renovando você no dia de hoje. Não vai, não vai desistir. Você está cansada, mas o Senhor Deus, Ele é contigo, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Deus, Ele é Deus que muda o diagnóstico, irmã Leninha. Deus, Ele é Deus que faz a estéreo ser mãe de filhos e de muitos filhos. Deus, Ele é Deus que Ele quebra o arco dos fortes. Deus, Ele é Deus que queima os carros no fogo. Aquieta o teu coração e saiba que Ele é Deus! Aleluia! Oh, grande Deus! Pode prosseguir, minha amada, pode prosseguir, meu amado. E quando se sentir fraco, mais uma vez, busque ajuda na fonte. Busque ajuda na fonte. Corra para os braços de Jesus. Não falte o culto. Não falte o culto. É o culto aqui na Rádio Nova de Paz. É o culto na sua igreja. Não se afaste de Deus. Corra para o hospital. Ei, você que está doente, corra para o hospital, minha filha. Corra para o hospital, meu filho. tem remédio do Senhor para você, para a tua vida. Vamos orar. Vamos buscar em Deus a força que você precisa, que eu preciso para seguir na vida, para começar bem. essa semana. O Senhor não vai te desamparar. Esse momento é o momento em que nós vamos entrar em oração, falar com Deus. E eu só quero que você pense nele e entenda que ele está de braços abertos para abraçá-lo como um filho querido nesse momento de oração. Que o teu Deus não é esse mesmo Deus que muitas vezes você formula na sua mente. Um Deus que não se importa. Um Deus que tem uma agenda muito apertada para te ouvir. Um Deus que trata com desprezo, assim como talvez teu pai te tratou, teu patrão te trata. Mas é um Deus que te olha como um filho amado, assim como uma mãe. Olha para o seu bebezinho recém-nascido no colo, com amor, com paixão, com compaixão. Ele está olhando para você no dia de hoje. E ele diz assim, minha filha, fala que eu te escuto. Pede que eu te dou. Eu quero ouvir a tua oração nessa manhã, diz o Senhor.